Falar do Marcos Vinícius de Oliveira Silva é falar de uma pessoa a quem eu aprendi a admirar profundamente. Tive a oportunidade de conhecer o Marcos quando fiz parte da gestão do Conselho, como psicóloga convidada, da gestão do Conselho Federal de Psicologia de 2001 a 2004. Era uma situação muito nova para mim, o funcionamento do Conselho, as plenárias, e foi admirável ver o quanto ele esteve presente o tempo todo naquela gestão, através da condução e do encaminhamento da luta antimanicomial. Eu pude testemunhar e presenciar a força inacreditável, a força incansável do Marcos Vinícius, convocando o Conselho Federal de Psicologia a contribuir de forma decisiva, de forma absolutamente protagonista na luta antimanicomial que se travava no país naquele momento. Era uma pessoa muito forte em todos os sentidos, um homem alto e corpulento, e com uma voz muito grave, muito forte, que falava de uma maneira muito assertiva, meio assustador, sem papas na língua, como todos nós que tivemos algum convívio com ele, mas que conduzia muito para além dos seus interesses pessoais, uma luta que era uma luta da população das mais excluídas da vida humana e na sociedade brasileira, que eram os loucos, aqueles que estavam internados em manicômios, aqueles que não recebiam nenhum tratamento por parte das ciências e do poder público. Então, eu vi o Conselho Federal produzir muitos cartazes belíssimos, muitas publicações divulgando, divulgando, debatendo, problematizando, e por trás disso, Marcos Vinícius de Oliveira Silva, absolutamente presente, não fazendo parte daquele coletivo, mas absolutamente integrado e presente no Conselho Federal de Psicologia. Daquele período de 2004, no futuro, encontrei Marcos em congressos e pude acompanhar, ouvindo suas participações em mesas, a capacidade analítica que Marcos foi desenvolvendo sobre a realidade brasileira, a política praticada no país, o comprometimento que nos cabia, como psicólogas e psicólogos nesse país, com o povo, com a população mais pobre que habita e que está aqui, que é a maioria de todos nós. Eu aprendi, então, a desenvolver uma profunda admiração por esse homem, por esse psicólogo. E acho uma tragédia que a gente tenha perdido o Marcos Vinícius nas lutas sociais, no campo da psicologia e no campo social mais amplo, que a gente tenha perdido de uma maneira tão trágica, tão absurdamente covarde, o Marcos Vinícius do nosso convívio. Certamente, o compromisso social ao qual todos nós hoje nos ligamos e que parece hoje algo naturalizado entre nós, felizmente, certamente teve a proposta e se inicia, é iniciadamente, pautado nesse país também pelo Marcos Vinícius de Oliveira Silva. Estamos todos nós hoje lutando e comprometidos com a sociedade brasileira e temos, certamente, o pensamento, o entendimento, o comprometimento do Marcos Vinícius em conduzir a psicologia brasileira nessa direção. Foi muito bom ter convivido com uma pessoa tão forte em relação às suas convicções, com tanta clareza a respeito das suas convicções e que pôde, a partir desses recursos que tinha, definir e influenciar decisivamente a psicologia que nós hoje praticamos e pesquisamos e estudosamos no país. Eu queria deixar esse testemunho e esse depoimento de uma psicóloga brasileira mais velha que o Marcos Vinícius, mais velha bastante que o Marcos Vinícius, mas que aprendeu a admirar a enorme colaboração dele a todos nós e ao país. Obrigado. Obrigado.